Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui fazendo minha caminhada matinal e aproveitando para fazer esse vídeo para vocês. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Vamos unir o útil ao agradável. Enquanto eu faço essa ginástica aqui, antes de trabalhar, vou atualizar vocês aqui. Está em andamento a nossa campanha que estamos fazendo para ajudar algumas pessoas mais próximas, conhecidas, parentes, amigos do nosso canal Experiências Luminosas, para ajudar eles a superarem os prejuízos que tiveram aí com o desastre que está acontecendo ainda lá no sul. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que já estão ajudando. Em 24 horas da campanha, a gente já recebeu cerca de mil reais até agora. Vamos ver se a gente consegue mais do que isso, bem mais do que isso, se Deus quiser. Até a próxima segunda-feira. Vocês que quiserem colaborar, podem usar o pix do canal, que é o experienciasluminosas.com Tomando cuidado quando escrever experiências, colocar com X, sem o acento, não é? Para poder realmente conseguir fazer, não é? Hoje é dia 7 de maio, o segundo dia da campanha, e mais uma vez eu agradeço a vocês que estão enviando aí contribuições. Lembrando que não precisa ser um valor muito alto. Você pode contribuir com qualquer valor, porque o importante é que muita gente contribua, e assim a gente consiga, sem prejudicar ninguém, sem fazer grandes esforços, dar uma boa ajuda a algumas pessoas. Eu acho que nessa hora, cada um faz aquilo que pode fazer, né? Eu estou procurando ajudar as pessoas mais próximas, aquelas que eu realmente conheço. Eu sei que está tendo muitas campanhas aí, existem até campanhas oficiais do governo, formas de ajudar, de forma assim, anônima, coletiva, de uma forma mais ampla. E quem já estiver ajudando, tudo bem. Eu acho que todo tipo de campanha é válido, né? Tem gente que está juntando alimento, entregando instituições que serão reunidas, essas ajudas e levadas de avião, de caminhão, lá para o sul. Eu acho que todo tipo de ajuda é válido. No meu caso, como eu tinha muitas pessoas conhecidas lá no sul, tenho parentes da minha esposa, de onde moram lá, amigos, e também pessoas que já contribuíram aqui com relatos em nosso canal, que são do Rio Grande do Sul e estão nesse momento passando dificuldades devido aos prejuízos que tiveram, né? Ontem, eu lembrei que também tem outras pessoas do Rio Grande do Sul que já deram contribuição aqui com relatos em nosso canal, que não que estejam passando dificuldades. Por exemplo, é o caso de Tânia Bordulis. Tânia Bordulis é bem conhecida, né? Muita gente conhece ela pelos relatos e participações dela aqui no nosso canal. Ela ontem falou comigo, mandou através de mensagem. No próprio canal ela comentou, falando da gravidade do momento que estão passando lá no sul agora, porque ela está vendo de perto. Pelo que eu entendi, ela não foi atingida diretamente, mas indiretamente deve estar sendo bem impactada por estar lá presente, vendo o que está acontecendo na terra dela. E talvez pessoas amigas também, conhecidas, parentes, possam ter sido atingidos. Tem um irmão dela também, Gildo Bordulis, que deu uma excelente contribuição com o seu relato aqui no nosso canal, que também mora no sul, mas em uma região afastada de Porto Alegre. Eu acho que não foi atingido materialmente, né? Mas emocionalmente eu acho que todo mundo está sendo atingido, principalmente quem mora ali perto, quem tem amigos, parentes, que foram atingidos diretamente, né? Então, como eu estava dizendo, cada um faz o que pode e eu estou procurando, com a ajuda de vocês, dar uma contribuição para aquelas pessoas mais próximas, aquelas que eu conheço. E o valor que for arrecadado, eu vou entregar pessoalmente, ou quase pessoalmente, diretamente, a essas pessoas, né? Porque a gente vai enviar também por Pix, depois veremos quais os critérios que vamos usar para entregar esses valores, né? E então, fazendo assim, ajudando aquelas pessoas mais próximas, eu acho que estou com a ajuda de vocês, fazendo o que é possível. Eu acho que o nosso canal, além de ser um local onde as pessoas podem expor suas experiências, dando contribuições, ampliando nossa consciência, nosso conhecimento, a respeito de quem nós realmente somos, eu acho que também o canal deve exercer uma função social também, sempre que necessário, porque é um canal de comunicação e a gente pode se unir e ser um instrumento importante, né? De ajuda, de atuação no mundo, no plano físico também. Eu acho que nossa consciência transcendental, ela tem que se refletir também no mundo físico, porque isso não seria uma consciência, seria apenas um conhecimento e a gente precisa praticar isso, de fato, né? Eu falei que esses dias, olha a paisagem aqui como é bonita, né? Tem aqueles pontinhos brancos que vocês estão vendo ali, são aves, né? São gaças, ficam se alimentando aí de insetos e outras coisas mais que tem nesse açude. Bom, eu falei que iria fazer algumas reflexões com vocês sobre a questão do sofrimento, das tragédias, né? Que acontecem no mundo e acontecem com a gente muitas vezes. por mais que a gente tenha proteção divina, por mais que a gente tenha nossos anjos da guarda, por mais que estejamos conectados com nossos protetores e guias espirituais, a gente está sujeito, né? A todas as as coisas que acontecem no mundo e às vezes coisas desagradáveis também acontecem. No momento, pelo que eu vi, eu tomo um boletim que tinha cerca de 80 pessoas 80 pessoas desaparecidas no sul, aliás, desaparecidas não, confirmadamente mortas, né? e cento cento e poucas pessoas desaparecidas. Quer dizer, essas pessoas desaparecidas, muitas delas, talvez a maioria, podem estar mortas, né? E vão contabilizar os mortos. Então, a gente já pode calcular aí cerca de 200 mortos, né? É muito sofrimento, né? que acontece espalhado entre as pessoas, não os mortos em si, porque a gente sabe que a morte ela não é um sofrimento. Viver é um sofrimento. Às vezes, uma doença que a gente passa e sobrevive, a gente sofre muito mais do que se estivesse morrendo. dependendo do tipo de morte, a maioria das mortes são tranquilas, a pessoa que morre não sofre. Pelo contrário, a gente sabe que as pessoas que têm a QM, que vão lá para o outro lado, a maioria preferia ficar lá, porque ela se desliga aqui do plano físico, além de que lá ela descobre que é o verdadeiro lar da gente. Nesse caso, o sofrimento fica por conta daqueles que ficam aqui, que permanecem aqui, que sofrem as perdas afetivas em relação àquela pessoa. Perdem a companhia dela, deixam de vê-la. Embora, muitas vezes, se você prestar atenção, a pessoa se torna muito mais presente, dependendo do tipo de relação que você tinha. Por exemplo, a minha mãe faleceu em 2018 e eu a via uma vez no mês, mais ou menos, eu ia em Recife para vê-la e às vezes nas férias ficava lá com ela vários dias, às vezes finais de semana quando eu ia. Mas agora, depois que ela faleceu, eu a vejo praticamente todas as noites, porque sonho com ela. Nessa noite mesmo eu sonhei com ela. E a convivência muda, mas não acaba. E também, fora a questão dos sonhos, tem as lembranças de tudo que foi vivido com ela, por ser mãe, a lição de vida que fica, de a gente ter observado uma vida assim tão de perto. A gente aprende muitas coisas e aquela pessoa muitas vezes se torna muito mais presente do que era antes. Bom, mas o sofrimento existe, a dor, a perda, isso a gente não pode negar. Por mais que a gente acredite na vida após a morte, por mais que a gente entenda o processo da vida e da morte, ninguém deixa de sentir a ausência daqueles que se foram com a dor, a perda, ninguém deixa. Bom, mas falando aí sobre essa questão da dor, do sofrimento, por que é que acontecem tragédias no mundo? Por que é que no mundo há tanto sofrimento? Por que é que a gente tem que passar por isso? Bom, eu não quero ser aqui o dono da verdade, mas eu posso dizer aquilo que eu já entendi de como funciona o sistema da vida e da morte. Olha os cavalinhos pastando aí, aqui no parque. bem, o que eu entendo é o seguinte, esse mundo aqui ele funciona pelo contraste, pode ver, esse céu branco, ou quase branco, meio azul, né, ele quase não tem contraste, algumas nuvens empatam ali a visão do céu azul, mesmo assim existe, né, contraste, porque as nuvens brancas elas contrastam com o fundo azul do céu e ainda tem o sol por trás mandando sua luz e provoca algum contraste. Mas o maior contraste tem aqui embaixo, olha, a minha imagem aqui e ali no fundo aquela esquadria escura faz com que a minha imagem ela apareça, né, mais forte, porque aqui tem luz ali tem sombra então faz com que a imagem apareça mais distintamente. Então se você colocar a luz com a luz por exemplo aqui, tem menos contraste aparece menos, se a gente coloca a luz com a sombra a imagem aparece muito mais. Então nesse mundo a gente aprende as coisas pelo contraste. Se só existisse o bem a gente não saberia distinguir o bem do mal. se só existisse o mal da mesma forma. Então assim como a Bíblia fala do mito de Adão e Eva, né, que eles foram expulsos do paraíso, naquele estado de inocência que viviam e passaram a experimentar o bem e o mal que eles descobriram que existia, né, é mais ou menos essa a saga do ser humano. Ele precisa descobrir pelo contraste a diferença entre bem e mal e precisa experimentar através de escolhas os resultados do bem e do mal. Essa é a primeira razão que eu entendo que existe o mal no mundo é para que a gente possa entender, né, através do contraste a diferença entre bem e mal e os resultados das nossas escolhas. Outra é o seguinte, nós vivemos num oceano de energia e nós somos produtores de energia, nossas emoções são energias, né, e quando a gente sente alguma coisa a gente produz energia. Essa energia pode ser boa, não vamos chamar de boa, né, essa energia pode ser positiva ou negativa, mas é energia. então imagine o seguinte, existe dor de fato quando uma tragédia dessa acontece. É um tipo de energia na dor, né, a falta, a saudade da perda das pessoas. Atualmente 200 pessoas mais ou menos estão mortas ou desaparecidas. Se você ver aí que cada cada pessoa dessa produz sofrimento e doa em 20, 30, 40, dá um certo número alguns milhares de pessoas estão sofrendo diretamente a perda de entes queridos, mas já pensaram nos milhões de pessoas que estão desenvolvendo outros tipos de energia, a solidariedade, a compaixão, né, esse gesto de ajudar que a gente está fazendo aqui, até mesmo através dessa campanha, a gente a gente está aqui desenvolvendo um tipo de energia muito nobre, muito necessária também para compor o equilíbrio no planeta. enquanto o ser humano constantemente e de forma natural está produzindo energias negativas, o egoísmo, o egocentrismo, o desprezo pelo próximo, as ações, os atos que prejudicam os outros, tudo isso são energias negativas, as emoções negativas que a gente produz nos outros, mas quando uma coletividade grande subitamente começa a produzir uma energia nobre como é a compaixão, como é a solidariedade, eu creio que superem muito, nesse momento, a quantidade de energia negativa. Então, imagine o volume de energia nesse momento que está sendo produzida no planeta de solidariedade. Só que no Brasil, acho que nós somos ao todo 220 milhões de pessoas, mais ou menos, no mínimo a metade dessas pessoas estão produzindo energias de solidariedade, de compaixão. Alguns milhões, centenas de milhões de pessoas estão produzindo energias positivas e gestos de solidariedade. Quando você ajuda uma pessoa numa situação como essa, seja pegando, arrecadando alimentos, roupas ou enviando dinheiro, como é o caso aqui da gente, você está fazendo um gesto de solidariedade. esse gesto de solidariedade está produzindo energia nobre, a energia da compaixão, do colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro, isso gera um movimento no sentido da unidade, que é o que nós realmente somos, nós somos todos um. Então, quando a gente se torna solidário, a gente está praticando essa unidade, está se aproximando daquilo que o universo quer, que os seres humanos cheguem em termos de evolução. Então, subitamente, diante de uma tragédia como essa, muita energia, muita unidade, muita coisa positiva está sendo produzida para contrabalançar aquela dor, aquele mal que está acontecendo. E, em geral, supera e muito. o saldo positivo de energia que acontece é muito superior à perda. E aí, o mundo respira, o mundo respira porque o ser humano está produzindo energia positiva, energia de solidariedade, energia de unidade. Então, as tragédias, elas têm essa função. é porque a gente muitas vezes não entende porque a gente fica vendo de um ponto de vista muito próximo da coisa. Mas se você afastar um pouco e ampliar, você vê que as tragédias, as guerras, os desastres, eles acontecem e provocam muita dor. mas por aquele sistema de contraste que eu falei antes, muitas outras energias contrárias àquilo também são produzidas. O desejo de paz, desejo de união, solidariedade, o desejo de que a violência acabe, as hostilidades acabem, as pessoas começam a despertar diante daquela escuridão, a luz das pessoas começa a brilhar. Cada gesto que você tem de solidariedade é uma luz que acende no universo energético do planeta. E aí esses desastres funcionam como catalisadores de produção de energia positiva, energia construtiva, energia que nos leva, nos conduz à unidade que é o nosso destino final. É a gente despertar e entender que somos todos um. O que acontece com um acontece com todos. E por isso nós devemos rever nossas atitudes diante dos outros, nossos gestos, nossas ações, para que a gente só faça ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem a nós. Este é o estado mais sublime de despertar, de evolução espiritual que pode acontecer com o ser humano. E os desastres nos levam para esse estado. Então, essa é uma das razões que eu concluo que existem desastres no mundo, até mesmo guerras. Cada ação negativa gera também uma reação positiva muito grande, mudando a aura energética do planeta. Bom, então é isso. Vamos ajudar nesse movimento de geração de energia positiva. Vamos fazer também nossos gestos, nossas orações, emissão de energia positiva para todos os que estão sofrendo nesse momento e, se possível, uma contribuição. por menor que seja, se você enviar dois reais, eu tenho certeza que não vai fazer falta nenhuma para você, ou cinco reais e você vai estar contribuindo para acender essa luz que a gente precisa acender no planeta. Esses nossos gestos são gestos luminosos. Então, muito obrigado a vocês, obrigado pelas contribuições enviadas até agora. Ainda temos mais seis dias pela frente. Vamos ver onde a gente chega. Vamos surpreender essas pessoas que estão passando por esses problemas com uma ajuda e, se essa ajuda for significativa, quem sabe eles podem recuperar tudo o que perderam e a gente consiga produzir muita energia positiva e o mundo possa respirar porque os seres humanos caminharam no sentido da unidade muito obrigado bom dia a todos vocês fiquem na paz e até nosso próximo encontro a todos. Tchau. Tchau.